A privacidade hoje é uma das grandes preocupações no mundo inteiro. A gente está, mesmo sem querer, cada vez mais participando de uma espécie de Big Brother em que os nossos dados pessoais são utilizados tanto por empresas quanto por governos para coisas que a gente nem sequer imagina. Como informar as pessoas sobre o que está acontecendo com os dados que são coletados dela e também criar sistemas tecnológicos que permitam as pessoas dizerem que elas não querem ter os seus dados monitorados, seja por empresas ou seja por governos. Como as nossas vidas acabam sendo um verdadeiro Wikileaks de dados privados. Um dos maiores problemas de hoje na internet é a questão da privacidade. Sem a gente saber, muitas vezes a gente está tendo os nossos dados pessoais coletados tanto por empresas como até mesmo por governos no mundo todo. O direito à privacidade é previsto na constituição da maioria dos países. Só que a gente está entrando num momento de transparência radical. Muitas vezes a gente voluntariamente coloca fotos e informações pessoais na rede e muitas vezes a gente nem se preocupa com isso. Hoje, a questão da privacidade é uma questão global. O que está acontecendo é que governos querem cada vez mais ampliar os seus poderes de controle da rede e, sobretudo, de vigilância em cima dos usuários da internet. Tem uma capacidade enorme de transparência online. O formo de uma empresa que está traindo o comportamento de consumidores para governos que está traindo o comportamento de pessoas. A política é uma das que eu descrevo como um cat e um mouse, em uma sensação. E cada vez que tecnologistas come up com uma forma de defender contra um tipo de tráque, que é uma das redes sociais que se transforma e inventa de novo, melhor, mais sofisticado e hidden ways de figuring out quem você é. O mundo está mudando em uma forma de transformação em uma forma que o poder está concentrado em gigantes de computadores que actem como uma espécie de agência de dados sobre pessoas. O que é uma openidade é que todos tenham igual acesso à toda a partir do computador, o 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 computador. Então, o que é chamado de uma openidade não é realmente uma openidade. E, claro, eu rejeito isso. Tem pensadores hoje, como o Andrew King, que acham que a questão da privacidade se tornou central. Ele está dedicando o novo livro dele à questão das redes sociais e de como as nossas vidas acabam sendo um verdadeiro Wikileaks de dados privados. O livro, como o meu primeiro livro, não é adorado para uma audiência de web hardcore. É adorado para uma audiência mais ampla, para pessoas que entendem o que o LinkedIn, o Twitter e o Facebook são. E estão preocupados, ou, pelo menos, um pouco preocupados sobre o impacto desses serviços e tecnologias em suas vidas, e, talvez, mais importante, na vida dos seus filhos. O Andrew diz que, hoje em dia, a gente está colocando dados nas redes sociais sem saber muito bem como é que eles vão ser usados depois e que a gente pode acabar sendo explorados a partir desses dados que são colocados por lá. empresas como o Twitter e o Facebook e o Zynga e o Groupon. Todas essas empresas sociais estão transformando a natureza, não só da identidade da internet, mas da internet de negócio, da internet de gaming, da internet de e-commerce e, maiormente, a causa da privacidade da privacidade social. Nós esquecemos o valor da privacidade, da secreção. A EFF foi criada em 1990 por pessoas como John Perry Barlow, que era integrante da banda Grateful Dead, que já previu que a rede poderia colocar em risco direitos tão importantes como a questão da privacidade e da liberdade de expressão. Ela, por exemplo, foi fundamental na defesa das pessoas que foram processadas pelas gravadoras por baixarem música da rede. Eu acho que as pessoas estão conscientes de que, quando eles têm seus dados coletados por um governo ou por um terceiro partido, eles podem realmente ser espiados ou ter seus dados usados contra eles. Em muitos casos, a conveniência muitas vezes trama a segurança para as pessoas. Eu acho que as pessoas veem muitas das ferramentas que são disponíveis por empresas hoje em dia, como uma conveniência. Então, eles não consideram necessariamente a importância de compartilhar personal informações com empresas. e, por exemplo, as pessoas demandam informações de dados por Twitter, como o caso de Wikileaks, por exemplo. Você também tem casos da China demandam e-mails de Yahoo Mail. e, por exemplo, as pessoas não são sempre aware do tipo de informação que eles fazem disponível no site e quem pode ver. Então, eu acho que nós precisamos ser mais mais conscientes sobre o que estamos compartilhando. Privacy na internet definitivamente me preocupa porque há definitivamente a lot of more predators e pessoas poder poder ver o seu informe. Well, eles podem provavelmente track meu computador, mas eu não acho que eles podem track me como uma pessoa. Certains ads que come up no New York Times ou no Facebook ou em qualquer website que eu vou para, eles tendem que serão localizadas para a online ou algo. Algumas pessoas podem ir muito longe. Talvez o New York Times irá muito longe. Mas é o que é. Você não pode acelerar. Eu recebi um e-mail do College Board que faz o SAT e eles disseram que foram fechados. Damos a informação para muitas pessoas e disseram que desculpe. Eu tento manter me segura, mas não sou responsável do que as partes podem fazer para mim. privacidade hoje é uma das grandes preocupações no mundo inteiro. A gente está, mesmo sem querer, cada vez mais participando de uma espécie de Big Brother em que os nossos dados pessoais são utilizados tanto por empresas quanto por governos para coisas que a gente nem sequer imagina. em que os nossos outros estão A gente está